O alterosa alerta não para, é quetipelando, mandrakes do furto em ação. Que história é essa, Letícia Nery? Pelas imagens, é possível ver que o homem passa em frente ao estabelecimento e se aproxima da caixa de som. Ele pega o objeto e parece se certificar de não ter sido notado. Em seguida, ele vai embora carregando o aparelho. Um boletim de ocorrência foi registrado e, de acordo com a polícia militar, o gerente do estabelecimento relatou que, ao sentir falta do produto que estava em mostruário, verificou as câmeras de segurança e confirmou o furto. A gente mostrou um outro caso bem parecido com esse na semana passada. Relembra comigo. Um homem aparece furtando um tanquinho de uma loja de eletrodomésticos na região central de Muriaé. O homem também estava parado na frente do estabelecimento, pegou o eletrodoméstico que estava no mostruário e saiu carregando o objeto normalmente. Segundo a polícia militar, os dois crimes foram cometidos pelo mesmo suspeito. Após buscas, o homem de 48 anos foi localizado em uma casa com outros três homens. Ainda segundo a ocorrência policial, os homens tinham acabado de usar drogas. O suspeito ainda relatou que deixou parte da roupa usada no crime na BR-356 e vendeu a caixa de som por R$ 150,00. Ah, Renato, é muita cara de pau, Renato. Esse é o mandraque do furto, cara de pau, filho. Tem aqueles que são ninjas, que vão rastejando, não sei o quê e tal. Esse aí, filho, pegou a cachoura de som. Olha o tamanho da caixa de som, tia. E, Renato, e a rua é movimentada, Renatão? Eu gostei, eu vou levar, filho. Olha a rua movimentada, Renatão. É, não, isso aí deve ser do centro de Muriaé, né? Que coisa impressionante. Aí depois o tanquinho, o mesmo cara, o mesmo pila, o mesmo ordinário. E ele tá com a mesma blusa de frio, Renato, só tem a blusa lá. A mesma blusa de frio, o moletone dele é o mesmo, Renato. É, é um artista mesmo. É o mandraque do furto. Mas eu tenho um cara de pau maior que esse ainda, Renato. E a casa, maior eu tô achando difícil. Mais cara de pau que esse aí. Maior eu tô achando difícil, pode ser igual. Maior, presta atenção. Ah, eu quero ver isso aí. Olha o que esse larápio fez em Brumadinho. É exclusivo, hein? Nossa querida, Brumadinho. É exclusivo, Renato. Saldinha, sei lá, bom.